Quando Irina Stepanova levou um louro para casa, esperava que seu gato de 10 anos, Bonifazie, aprendesse a tolerá-lo. Mas ela nunca imaginou que eles passariam dias brincando e ficariam juntos. Uma vez que o periquito, a quem Stepanova nomeou Diasa, já havia se instalado na casa em Shilabinsk, na Rússia, ela decidiu apresentá-lo com muito cuidado a Bonifazie. Já que correu tudo bem no primeiro encontro, Stepanova permitiu que Bonifazie e Diasa passassem mais tempo juntos. Eles brincam juntos e correm ao redor do apartamento, disse Stepanova. Seu jogo favorita é esconde-esconde. Agora Bonifazie e Diasa, fazem tudo juntos. Passam o tempo olhando pela janela e planejando aventuras. Bonifazie até deixa que Diasa fique sentado sobre sua cabeça. Stepanova confia neles por completo, e está feliz de deixá-los juntos e sozinhos. Sempre que estou em casa, a gaiola está aberta. Bonifazie é um gato tolerante e muito amável, confio muito nele. Enquanto a amizade de Bonifazie e Diasa é muito linda, também é extremamente incomum. A melhor coisa é sempre ter o máximo cuidado, quando duas espécies de animais diferentes estão convivendo, principalmente um gato e um pássaro, ou qualquer outro animal pequeno. Essa relação talvez seja excepcional, mas Bonifazie e Diasa, demonstraram que o amor não conhece limites. E aí E aí E aí Tchau.